Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando aqui agora, a primeira vez aqui no meu canal, eu peço que você se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo quando eu postar. Também deixe o comentário de vocês, não esquecem do like, que isso é muito importante para o crescimento do canal. E gente, hoje meu vídeo é mais, tipo assim, para compartilhar mesmo a situação que eu estou aqui com o meu estoque. É um vídeo para vocês, mas ao mesmo tempo é para mim também. Se você já pensou em desistir do seu estoque, eu vou mostrar para vocês que vocês devem repensar sobre o assunto. Não desistam, gente, porque ter um estoque em casa faz uma grande diferença. Como eu já comentei em alguns vídeos para trás, a gente teve alguns imprevistos financeiros. Conta que o Miguel fez uma cirurgia e aí eu tenho o plano de saúde para ele. Porém, eu pago um valor de mensalidade e também quando usa, eu pago uma co-participação que fala, né? E ainda não veio todo o valor, então eu estou esperando para o mês que vem, vai vir mais um valor. Talvez nos próximos meses venha mais valores a pagar. E por conta disso, eu não fui no mercado fazer minha compra esse mês ainda. Vocês vão assistir na sexta-feira, né? Mas eu estou gravando hoje, é quarta-feira. Então, até o momento eu não fiz compras de mês. E provavelmente, se eu fizer no mês que vem, vai ser uma compra bem básica mesmo. Vou comprar só o necessário. Como eu já fiz no mês passado. Então, assim, meu estoque, minhas compras de estoque, assim, praticamente não foi feito. Já tem um mês passado, agora esse mês. E provavelmente nos próximos também. Esse mês, assim, para não dizer que a gente não foi no mercado, a gente comprou frutas e verduras. E está consumindo carne que a gente tinha. E algumas coisas que eu ainda tinha, assim, no uso, né? Tipo, arroz, feijão, que não estavam nas garrafas pets. Mas, meu arroz acabou, meu feijão está acabando, que está no uso. Eu vou mostrar aqui para vocês a realidade, gente. E eu fico pensando assim, ó. Se isso acontecesse, tipo, uns dois anos atrás. Já faz um ano que eu faço estoque, né? Se acontecesse uns dois anos atrás, eu ia estar bem desesperada, sabe? Porque até o meu sal está acabando, gente. Até o sal. E quando acaba o sal, porque já está na hora mesmo de ir para o mercado. Então, está acabando o sal, está acabando o açúcar, está acabando tudo. E eu vou ter que acabar fazendo minhas compras aqui no meu mercadinho, que é o meu estoque. Eu gosto de chamar ele assim, né? No meu mini mercadinho. Cara, se eu não tivesse esse estoque, eu estava na rua mesmo, viu? Porque não tem, eu ia tirar da onde. Não sei da onde que eu ia tirar. Talvez eu tenha que passar no cartão, né? Enfim, mas assim, a gente procura sempre deixar o cartão para algumas coisas que não tem mesmo como pagar de outra forma. É só em últimos casos mesmo que a gente usa o cartão de crédito, ou quando realmente vale a pena. Mas eu estaria numa situação bem difícil. E é isso que eu queria mostrar para vocês, sabe? Porque às vezes a gente meio que desanima, né? Ah, porque meu estoquezinho não está crescendo, porque eu não consigo fazer compras com frequência. E de vez em quando bate um desânimo mesmo, né? Quando a gente vê que passou alguns meses e o negócio está ali do mesmo jeito, ou teve que tirar coisas, enfim, está difícil repor. Mas eu acho que tudo é fase, sabe? Tem a fase ruim e tem a fase que vai melhorar. E aí eu vou, que nem do estoque de higiene pessoal, que é o estoque, meu preferido de estoque é o higiene pessoal, sabe? Que eu organizei no armarinho. Aí fica todo bonitinho, sabe? E cada sabonete que eu tiro de lá me dá uma dó, cara. Porque eu sei que vai demorar um pouquinho para me repor. Mas aí eu já estou com essa consciência, assim, bem boa, digamos assim, né? Que eu tenho essa consciência de quando eu pego... Ah, eu estou pegando algo lá do meu estoque e parece que... Não que eu esteja fazendo algo errado. É claro que eu estou fazendo certo, né? Eu não vou pagar mais caro ou enfiar numa furada aí comprando quando eu não tenho, né? Mas assim, eu tenho essa consciência de que eu preciso repor assim que der. Mas aí, lembra do vídeo que eu mostrei para vocês que eu tinha aquele montão de sabonete? Tipo assim, ainda tem um pouco, mas não tem mais aquele montão de sabonete. Então, nesse armário aqui, que vocês já estão carecas de saber, né? Aqui é o meu estoque de alimentos. E tipo assim, tem bastante coisa, ó. Se eu precisar pegar, que eu vou precisar pegar, tipo arroz, eu vou precisar pegar macarrão também, açúcar, sal. Então, não tem problema eu vir pegar aqui, mas não está crescendo, sabe? No momento ele está paradinho ali, sem crescer. Mas é tão bom saber que se precisar, eu tenho aqui, sabe? Porque assim, ó, agora que a gente está com, assim, meio que sem recursos, né? Não está dando para comprar muitas coisinhas diferentes para fazer e tal. O que eu percebo que vai muito bem? Até uma dica para vocês na hora do apuro, ó. Aqui em casa o que vai muito bem nesses dias são, tipo assim, o cuscuz. A gente come bastante cuscuz, que dá para comer com qualquer tipo de carne, né? Não precisa ser uma porção grande de carne, dá para fazer com calabresa, dá para fazer com bacon. Dá para fazer também com carne de porco, né? Qualquer carne dá para acompanhar, então fica gostoso. E também, assim, macarrão, macarrão vai bem. Tanto que a gente já comeu praticamente todas as sardinhas que eu tinha ali de enlatado. Porque acaba acompanhando o macarrão, às vezes acompanha o arroz também, né? Mas, assim, é algo que eu também preciso melhorar quando eu puder. É a questão de enlatados e de... Aqui, ó, eu tenho quatro sardinhas ainda. A questão dos enlatados e a questão da proteína. A proteína, o que isso me salvou também foi que eu fiz algumas conservas, né? Alguns potes ali que eu fiz com carne de porco, que eu fritei ela e deixei ela na banha, né? Então, já serve ali para preparar o arroz e a gente já consome a carne e já usa gordura para fazer o arroz, para fritar, enfim, outras coisas, refogar. E são coisas que funcionam muito bem, principalmente nesses momentos, assim, que a gente não tem muito recurso. Outra coisa que eu achei legal também, que se eu pudesse, eu faria mais, sabe? É o estoque, assim, nas garrafinhas pequenas, tipo, assim, o sal. Eu tenho garrafas grandes aqui de sal, ó. Isso aqui é sal. E tem mais um de sal por aí. Acho que é algum daqueles dois branquinhos ali. Acho que são dois... é, são três de sal. Mas o que eu percebi? Eu tinha sal nessas garrafinhas pequenininhas e foi bem melhor, sabe? Porque eu não preciso abrir uma garrafa grandona, porque não vai encher o meu pote de sal, uma garrafa dessas, né? Vai sobrar muito. Então, se eu pudesse, eu fracionaria mais em pequenas porções nessas garrafinhas aqui. A farinha também. Ó, eu tenho farinha aqui sem completar, mas é porque eu vou fazendo meus experimentos, tá? Aí aqui, ó. Por exemplo, a farinha também é bem legal ter em porções menores, que daí se você for utilizar pra fazer um bolo, alguma coisa, não precisa abrir uma embalagem grandona, né? Pro meu caso, porque a gente não consome tanto, assim, a gente é uma família pequena, então a gente não consome tanto, assim. O que que eu tenho mais aqui? Ah, o açúcar também, ó. O açúcar também a gente demora muito tempo pra consumir, então preferi a... Tipo assim, achei melhor quando eu fui abrir uma garrafa pegar uma pequenininha. O macarrão também, ó. Esse macarrãozinho aqui, ele dá uma cozinhadinha, assim, pra gente jantar, por exemplo. Dá uma porção aqui pra duas, três pessoas, né? O Miguel também comer. Então, eu achei legal essas porções, assim, menores. E é o que tá salvando, gente. É o macarrão, é o cuscuz, é o arroz. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que, assim, tudo está acabando mesmo. Aí, de frente pra esse armário que eu mostrei pra vocês, eu tenho esse armário aqui. Que é o armário que eu coloco, assim, as comidas do consumo mesmo, diário, né? De estoque. E aí, eu tenho o molho de tomate ainda. Eu deixo ele aqui no consumo mesmo, porque eu não faço mais estoque de molho de tomate. Eu acho que é meio arriscado, sabe? Até comprei uns menorzinhos, assim, porque o que acontecia? Quando eu não usava tudo, eu congelava, né? Nas forminhas de gelo. Aí, eu vou usando conforme eu preciso. Mas aí, é mais prático, assim, quando já tá descongelado. Então, eu comprei esses pequenininhos. Só que aí, eu não deixo mais aí no meu estoque, sabe? Eu deixo assim no consumo pra mim já usar mesmo durante o mês. Aí, a gente tem feijão aqui. Esse feijão aqui tá com folhinha de louro dentro, que eu gosto de colocar, né? Pra não evitar de dar bichinho. E ainda tem um pouquinho de macarrão daquele... De fazer yakisoba, tipo japonês. Aí, nessa parte de baixo aqui tem o açúcar. Tá bem pouquinho mesmo. Quase acabando. Aqui, eu tenho o sal também. Tem bem pouquinho sal. Tá tudo de restinho. Aqui, eu tenho um pouquinho de arroz. Dá ainda pra mais umas duas vezes. E só. É o que eu tenho aqui pra mim me virar. E, com certeza, eu vou acabar pegando aqui do meu estoque, né? Até a gente fazer uma compra pra repor. E a parte de higiene pessoal. Não tá tão ruim, sabe? Mas, poderia ter mais coisinhas. Porque a gente foi usando algumas coisas aqui do estoque. Eu acabei não conseguindo fazer a reposição, né? Compras para o estoque. Mas, tem uma quantidade boa de creme dental. E, eles são todos desses grandão aqui. Então, ele rende bastante, né? Rende mais do que aqueles pequenos. Tem uma quantidade boa aqui de presto barba. Aqui, tem os herbíssimos. Os meus herbíssimos, né? Os preferidos são os da... Desse daqui. O verdinho. Então, eu tenho alguns outros aqui que eu uso também. Mas, não são os meus preferidos. Mas, esse aqui, pra mim, é o melhor que tem de todos. Tem esse desodorante aqui do meu esposo. Que ele é muito ruim, gente. Pensando em uma coisa que foi cara. Que dava pra comprar uns quatro herbíssimos no valor desse desodorante. E, ele não é cheiroso. Ele tem um cheiro meio estranho. Eu não gostei. Cotonete. Tem quatro. Ah, e o herbíssimo, gente. Ele tá lá no... No carrinho meu da Shopee. Um kitzinho que vem 12 herbíssimos, né? Que dá um precinho bem bom. E eu tô só esperando, assim, ter um dinheirinho pra mim comprar ele. Mas, ele tá lá. A hora que eu tiver o dinheirinho, eu tiver a salete grátis, eu vou comprar. Tem sabonete líquido. O sabonete líquido aqui que eu coloco pra lavar as mãos no banheiro, né? Ele dura bastante tempo aqui em casa. E esse aqui tem bastante tempo já que eu comprei ele. E ele não precisa ir usar ainda. Tem quatro pacotinhos de absorvente. Um lencinho umedecido. Que eu preciso repor lencinho umedecido. Lencinho umedecido é muito bom pra ter no estoque. E eu só tenho um. O sabonete, que eu tinha um montão de sabonete. E não tenho mais tantos assim. A gente foi usando também. Eu não fui fazendo reposição. Tá aqui eles. Eu tenho esse aqui que é da Natura. Que eu ganhei da minha tia. E eu vou... Tô deixando ele aqui separadinho. Que é pra mim fazer um sabonete de mão também. De sabonete líquido. Pra mim deixar no banheiro. E esses aqui são mais cheirosinhos. Fica mais gostosinho. Aí, shampoo. A minha sorte foi que eu achei aquele shampoo bem baratinho no mercado, né? Aquela vez. Pra quem assistiu o vídeo. Eu achei esses shampoos aqui. Eu acho que eles estavam por... Ah, eu não sei, gente. Eu acho que tava uns 16 reais esse shampoo aqui, né? Mas tava com o preço errado. Mas, como estava no folhetinho, né? Eu fui lá e exigí meus direitos, né? E consegui comprar eles pelo preço que tinham anunciado. Apesar de estar o preço errado, né? Segundo eles. Aí tem 4 aqui. Então, pra 4 meses, pelo menos, o shampoozinho do esposo está garantido. Shampoo, pra mim, também tá bem tranquilo, sabe? Mas é uma coisa que eu quero... É... Dar uma melhorada quando eu puder... É... Comprar uns shampoozinhos. Pra falar bem a verdade, eu gosto mesmo é desse shampoo aqui também, sabe? Eu gosto de usar ele. Meu cabelo se dá bem com esse shampoo. Mas ele é um pouquinho caro, né? Então, pra ter em estoque maior quantidade, eu pego esses que são mais baratinhos e que são bons também. Ó, esse de óleo de coco. Da Novex. Tenho dois kits. Tenho seda. Shampoo. Tenho outro condicionador aqui. Tenho o Darlene também. Esse Darlene aqui, tem gente que fala que deixa o cabelo seco, né? E... Graças a Deus, o meu tá bom. Tipo, fica de boa. Eu só tenho que dar uma hidratadinha nele. Passar um cremezinho. Mas nada que... Que danifique muito o meu cabelo com esse shampoo, não. E ele tem um cheirinho tão bom, né? Todos eles, né? De... Tem o rosa, o verde, o azul. E todos eles têm um cheirinho maravilhoso. Eu gosto muito do cheirinho dele. Shampoozinho do Miguel aqui. Temos dois. E tem... Esse... Cremezinho aqui. Que tá na metade. Porque ele usa muito pouquinho creme. E tem pouquinho cabelo. Então, esses cremes aqui, eles duram muito, muito tempo. Aí tem o outro que eu comecei a usar agora. Porque eu enjoei do cheirinho, eu troquei, né? Aí eu trouxe esse aqui de volta. Mas aí tem outro no uso. Papel higiênico também. Eu preciso melhorar muito o meu estoque de papel higiênico. Até... Era uma coisa que eu ia fazer, sabe? Dar uma melhorada aqui no meu estoque de papel higiênico. Mas aí aconteceu que não deu mais pra mim fazer uma compra, né? Com frequência ali. Eu tive que parar por imprevistos e tal. E a gente foi só usando. Mas a minha ideia era ter mais papel higiênico. Eu só não sei como que eu ia fazer com a questão de espaço, né? Acho que eu ia acabar colocando pra cima do guarda-roupa. Apesar que eu não queria que fizesse muito feio, né? A visual. Mas eu queria sim comprar mais papel higiênico. Porque às vezes eu encontro umas promoções, sabe? E eu precisava estar com o dinheirinho na mão pra aproveitar. Mas tem uma quantidade boa. Esse aqui eu já comecei a usar ele. Eu até fiquei de falar pra vocês, ó. Essa marca aqui fofinho. E eu achei ele um papel bem bom. Ele não é uma folhinha fraquinha que se rasga e tal. Ele é folhinha dupla. E tipo, é bem bom. Gostei. Ele tava um preço também que valia muito a pena comprar. Então, se eu ver de novo, eu vou comprar ele sim. Tem esse outro aqui também, Sclass. Tem umas marcas assim que são não muito famosas, né? Mas elas são muito boas. E é isso, gente. Meu estoquezinho se encontra assim, ó. De higiene pessoal. Assim que der, vou tá dando uma melhorada nele. Mas tá super me surpreendo agora. Nesse momento que eu não tô podendo fazer compras, né? Tá sendo a minha salvação. Eu preciso de uma coisa. Eu venho aqui e eu tenho no meu estoque o básico. Se não seja muita coisa, pelo menos eu sei que eu tenho, sabe? Se eu puder, eu posso ficar tranquilamente aqui mais uns 3, 4 meses sem fazer compra que não vai me faltar. Porque ainda tem o que a gente tá usando lá no banheiro, né? De produtos de cabelo. Então, não precisa me preocupar que eu vou ficar sem. Mas eu fico sentida que eu não tô podendo comprar, né? Não tô aumentando o meu estoque. E eu queria falar isso pra vocês, sabe? Não desistam do estoque de vocês, gente. Porque na hora que do apuro, na hora que vocês precisarem, é tão bom ter as coisinhas, né? Tudo ali dentro de casa. Um pouquinho de cada coisa. E não precisa ser os produtos melhores, gente. Porque na hora que a gente tá no imprevisto, tendo é o que importa, gente. Não precisa ser o melhor sabão em pó. Não precisa ser o melhor sabonete. A gente fica sem amaciante. A gente fica sem cheirinho na casa. A gente fica sem comer bobeira. A gente passa, se precisar com cuscuz, arroz, feijão, que é o básico, que não pode faltar, né? A gente se vira muito bem. E os imprevistos, eles vêm mesmo pra mostrar isso pra gente, né? Que a gente não precisa de muito pra viver. Mas aí, como eu disse, né? Eu tô fazendo esse vídeo pra vocês e pra mim também, né? Porque de vez em quando dá um desânimo, né? A gente... Ah, eu fico pensando assim. Ah, a gente trabalha, 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 né? Pra poder comprar as coisas, o mínimo. A gente nem tá pensando tão grande em realizar sonhos. E construir isso, e fazer aquilo, e comprar tal coisa. Eu sou bem pé no chão mesmo pra essas coisas. E mesmo assim, gente, mesmo eu não sendo uma pessoa que esboja dinheiro, que sabe que vai pra festa, que gasta dinheiro à toa, gente. Eu não sou, sou super controlada mesmo. Volto e meio, dou umas gastadinhas na choupinha ali, mas é com coisinha que o mané precisa. É com uma roupinha pra mim, uma blusinha. Mas nada fora disso. A gente não é de sair, a gente não é de ficar torrando dinheiro à toa. E mesmo assim, não é fácil, né? Então imagina se a pessoa não tem ali uma organização na casa, não tem uma organização financeira, não para pra colocar tudo no caderno, gente. As contas nunca que fecham mesmo, sabe? E na hora do imprevisto, você vai... Se você não tiver um estoque, né? A primeira coisa que você vai pensar é na alimentação, é no básico que a sua família precisa, é pro dia a dia. Então outras coisas você vai levando numa bola de neve e vai criando dívidas e vai se enrolando. Então é por isso que eu falo assim, ó. Tenta se organizar. Tenta fazer um estoquezinho pequenininho. Que seja pra passar o mês de início, né? Sem precisar ficar pedindo vale. E depois você vai aumentando esse estoquezinho para dois meses, três meses. Anota tudo suas dívidas aí no caderno. Pra você saber aonde que vai o seu dinheiro. E tenho certeza, gente, sempre dá pra cortar alguma coisa. Sempre dá. E depois que você pegar gosto pela coisa, que você vê o seu estoquezinho, gente, tomando forma, aí vocês vão sentir o que eu tô sentindo, que é essa dorzinha no coração, sabe? De não tá podendo repor. Mas eu sei que isso é de momento, sabe? Eu sei que eu tô passando por um momento agora que eu preciso focar em pagar outras coisas, né? Que são prioridades, que é saúde. E depois a gente dá um jeito. Mas assim, não está me faltando nada. E isso foi graças a uma atitude que eu tive no ano passado, né? Que foi, vou começar o meu estoque. E hoje eu só tenho a agradecer. Foi um vídeo que eu vi, gente. Eu não me lembro de quem foi que postou esse vídeo, sabe? Não era canal grande, mas assim, foi uma coisa que despertou na minha mente. Eu falei assim, eu vou fazer. Eu vou fazer e eu vou compartilhar todas as minhas experiências, porque vai ser algo bem real mesmo, sabe? Bem de conquistas e fracassos mesmo. E é isso. Eu só queria compartilhar com vocês, tá? Pra vocês não desistirem do estoque de vocês. Pra vocês acreditarem que tudo passa. Tudo são momentos. Hoje a gente tá lá em cima, amanhã tá embaixo. Hoje a gente tá embaixo, depois tá em cima. E é isso. A gente não pode desistir. E é isso. Se vocês gostam do assunto, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês deixam o comentário de vocês, deixam os likes de vocês, que é muito importante pro crescimento do canal. E compartilha esse vídeo com quem você acha que está precisando tomar essa atitude. Eu acho que todo mundo deveria tomar essa atitude, né? De iniciar o estoque. Mas compartilha com quem você gosta, que você acha que se interessaria pelo assunto. Gente, eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!